Esse agora é um tutorial para os usuários que possuem aparelhos com sistema iOS do tipo iPhone para instalação do mobile, que é um sistema de localização de cooperados. Procura na sua área de trabalho o Apple Store, vai digitar no Apple Store o nome do aplicativo que é uniodonto, digitando o nome do aplicativo, uniodonto você verá que irá aparecer algumas uniodontos você vai tocar então uniodonto do Brasil, ao tocar uniodonto do Brasil vai então aparecer o aplicativo com a mensagem para instalar, tudo ok, você toca instalar, e você vai poder acompanhar a instalação o download do arquivo, no nosso pinheirinho, famoso pinheirinho da uniodonto, essa instalação deve ser rápida e logicamente depende de se você está instalando via fone ou via wi-fi, acabou de instalar você vai abrir, ao abrir vai aparecer essa tela de primeira utilização, você toca para que ela comece a funcionar agora vamos voltar, para você ver como você seleciona o estado, então voltando você vai procurar na sua área de serviço aí os ajustes, tocou em ajuste, vai correr as possibilidades, vai chegar em uniodonto e vai aparecer aí estados você vai selecionar então o estado de sua preferência, no caso aqui vamos selecionar São Paulo, já está ativado mas vamos ativar para que você acompanhe procurou aí, vamos voltar, vamos voltar e procurar o aplicativo ao abri-lo, ele está lá em São Paulo você vai procurar cidade, vai abrir uma série de cidades, você tem que correr a tela para procurar a cidade de sua preferência, de sua necessidade no caso aqui estamos procurando a cidade de Jundiaí clicou na cidade, vão abrir as opções de nome, especialidade, bairro clicou em especialidade, aparecem as especialidades que tem no neodonto clicou numa delas, vai aparecer então a relação de cooperados que fazem aquela especialidade tocou no cooperado, vão aparecer então as informações básicas de endereço do cooperado tem também o recurso de localização via Google Maps tocou no ícone do mapa, vai então abrir um mapa, onde está, desde que as informações tenham sido corretas vai aparecer a localização vamos voltar então voltando novamente vamos voltar em em ajustes vamos selecionar outro estado Amazonas, selecionamos aí Amazonas voltamos então no início selecionamos o neodonto selecionamos o neodonto, você vê que ainda está São Paulo que você precisa chegar no início do aplicativo então você toca em cidade para que aquela mensagem de início apareça apareceu a mensagem de início você vai tocar mensagem e lá vai aparecer Amazonas vai procurar uma cidade no caso só tem Manaus e foi em Manaus voltou então aí as opções especialidade dentista escolha aí o seu cooperado aí está a localização do cooperado ok método fácil simples qualquer um pode instalar sem maiores problemas esse então é o aplicativo mobile para o sistema iOS e e e e e e e